Tipo, eu sou muito fácil pra rir, mano Mano, o que que é isso? Desgraçada Nem sempre tudo sai conforme o planejado Os caras é a festa, boy Mano, o que que é isso? Asa, mano O cara meteu a cara no poste, mano Os estudos do jornal hoje Pode acontecer de um pequeno detalhe Medalhar tudo Como foi na abertura do jornal do SBT Onde os apresentadores ficaram com cara de bioco Sem saber o que falar E você vai ver no próximo bloco Não, mano Não, não, não Mas não é só no jornal do SBT do Silvio Santos Que rola micos, não Oi Oi No jornal nacional da Clube Já teve micos do tamanho de um gorila O clube catarinense ainda não anunciou o substituto Seleção brasileira Eu me distraí aqui, Fátima Eu fiquei tão empolgado com a NK National Disco A seleção brasileira O cara tá muito desligado Olha a cara da mulher olhando pra ele, mano Michael Jackson morreu jovem, né Errou o nome do jornal, mano Os dois já não iam bem desde essa época Mas tudo bem A Globo é a maior omissora do Brasil E também é o canal mais querido e amado por todos os brasileiros Como podemos ver nesse painel com os assuntos mais comentados nas redes sociais Lá vem A gente faz uma seleção atrás de alguns desses assuntos aqui A gente vê o que tá nessa nuvem de palavras E aí a gente comenta Vamos ver nesse momento, olha só Olha que a gente Globo lixo, Globo lixo Globista, mano E a mesma mulher Mano Foi a mesma mulher nas três imagens Mano Deve ser tão... Mano, deve ser um bagulho muito, muito ilhado ver isso ao vivo, mano Mano, a mulher tá toda doida Olha o braço do cara aparecendo na câmera Foda-se O cara tá irritado Gente, foi demitido Mas tem pessoas que ficam tão nervosas Que dão surto de demência Sonho ficar na frente das câmeras Como esse vez que... O próprio nome O cara tá nervoso, mano O cara tá muito nervoso, mano O cara tá muito nervoso, mano O cara não consegue falar No aplicativo ou alguma coisa Mano, licença Você acha que a falta d'água tem atrapalhado muito a sua vida? Pra mim tanto faz Como assim? Por que que tanto faz? Porque eu quase não fico em casa E por isso eu gasto pouca água E você, o que que você acha? Eu não me importo muito com isso, não Porque eu até prefiro tomar um suco Mano, que cara idiota Esse cara é tão burro Que deve até reprovar no exame de fezes Você é burro? Mas não é só os entrevistados Que falam burris Às vezes os repórteres Que fazem perguntas de gente retardada Ô moço, o que aconteceu? O caminhão tão burro? Não, ele tava cansado da viagem Deitou pra descansar Você não tá vendo? Animal Mano Eu já vi essa entrevista Eu já vi Isso aqui é um cara Vamos Charlie 208 E o que que ele faz? Ele boa Vai andando fora na cara da mulher Trabalha aqui na esquina E o senhor não viu nada? Não, não trabalha na esquina não Trabalha dentro da loja Só vai Qual que é o segredo pra chegar aos 100 anos? É só não morrer Não tem descanso? Não pode Nós temos competição esse ano ainda Nosso ciclo não acabou ainda Nós temos competição Nós temos nacional ainda Nós temos duas etapas da Copa do Mundo ainda A Copa não acabou Eu não queria ser atleta sua não Mas você reporta ele no campeão olímpico Mano, essa mulher já deve... Eu acho que ela vai nunca se levar fora não Vai subir aqui na arquibancada pra mostrar, né? Ufff 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 Oi O que você tá vendo aí? O jaca Do Tá vendo que é maçã? Vocês estão vendo aqui a jaca, né? E o preço? É dois Oi? Do Tem vezes que é patada entre o próprio pessoal do jornal Você já riscou um pulo desse lá no Rio Grande do Sul, Odai? Ó, vou confessar Quando eu era pequena a gente pulava de cachoeira no interior Aposto que você também já pulou Mas é muito perigoso e a gente vai entender já já porquê É, e atrapalha a chapinha também, né, Odai? O cabelo fica todo... Não dá, né, Odai? Eu não faço chapinha, Fernanda Eu tenho cabelo bom Diferentemente de você Ui Pior do que essas perguntas de gente doente São as reportagens que são inteiramente dedicadas... Eu tô me concentrando tanto no vídeo Que eu não tô nem conseguindo comentar Uma reportagem que é uma das maiores tosqueiras que já vi na TV Ela está aqui Uma mulher ingrata com a vida resolveu gastar milhões de reais em plásticas Para ficar igual a Kim Kardashian Já vimos um caso parecido com esse em um vídeo antigo aqui do canal Esse rapaz que gastou milhares de dólares para ficar parecido com a Kim Mano, pra que que os cara faz... Mas será que agora o resultado será que... Mano, que merda é isso, mano? Pra que que o cara gasta um bocado de dinheiro pra ficar igual uma pessoa, mano? Não tem nada a ver isso Essa garota da foto é a Jennifer Pamplona Antes de fazer inúmeras cirurgias plásticas há alguns anos E aí começou cirurgias plásticas Eu fiz duas vezes o nariz Eu fiz a bochecha Coloquei, depois tirei Depois levantei Depois fiz o queixo Depois botox inúmeras vezes Silicone duas vezes Lipospiração Costela A cara de alguém que está quase se cagando de esforço para não rir Hoje ele está investindo... Vamos! Olha aí Agora Atenção Com vocês Jennifer Pamplona A Kim Kardashian Brasileira Olá Brasil Parabéns Ficou horrível A mulher gastou mais de um milhão de reais Um milhão e meio de reais Pra ficar parecida com Kim Kardashian Nossa, mano Chegou nem perto Só que mudança Sério Como alguém se presta para fazer isso? Ficou parecendo um bicho Ela mirou na aqui e acertou na Anitta O pior são as pessoas na rua Ficou bacana, hein? Igualzinho Que cara mais mentiroso E pensar que ela torrou mais de um milhão de reais Mano, parece que a rochecha dela está caindo, mano Olha pra aí, mano Chega até o formato Claro que nesse vídeo não podia faltar alguma reportagem com o povão Nessa cidade da Bahia Onde as pessoas devem comer cereal de garfo para economizar leite A dupla de palhaços Patati e Patatá Fizeram uma palhaçada e cancelaram o show na cidade Causando uma revolta popular A senhora está passando mal aqui As pessoas estão tentando de ver ela Eu já vi esse vídeo, mano Mais ou menos Que nunca vi, mano Só atrás do vídeo Vamos saber aqui da população O que foi que aconteceu A gente teve o show de Patati e Patatá em Atenca Chegou aqui Calma, gente Calma Todo mundo pagou 15 reais Na hora Patati e Patatá não apareceu Ei, Patatá Sendo aqui Alçada para conhecer Vassarião Ei, Crisana Bota aí o link Mano Ele comia o dinheiro da gente E a polícia civil levou A polícia está aqui no local Você comprou o ingresso Quanto é você desse trem? Eu paguei aqui 15 reais em cada um Eu paguei 15 reais Fora aqui de 15 reais, 10 reais Esse daqui que eu paguei também no meu subiu E da minha vizinha que trouxe para aqui E querendo nós Eu saí do API Lardei meu trabalho hoje Para aqui e para aqui Comprei dois ingressos O show era de Patati e Patatá Era de Patati e Patatá Só que ele não vier Eu acredito que Patati e Patatá Não fez essa palhaçada Eu não acredito que Patati e Patatá Fez essa palhaçada Olha a cara da menina Mano Olha os moleque tentando aparecer mano Mano do céu Aparece do nada o moleque pulando Da população Olha Onde o show Se os palhaços Seria era essa Senhor Quem é do estande É Quem é do estande É Quem é do estande É Quem é do estande Mano Galera Diz aí nos comentários Qual reportagem vocês gostaram mais Tô levando a velha no braço Mano Mano Eu acho que eu vi essa reportagem Eu não me lembro se eu vi E claro que não podia faltar as participações especiais dos já conhecidos e queridos Tomas Turbando Pinto, Oscar, Simas Turbo e as gêmeas Paula Tejando e Paula Nabussa Eu não me lembro As pessoas já estão aqui participando da nossa conversa A Paula Nabussa Ela fala É um péssimo exemplo de corrupção Desviar dinheiro público Que deveria ser usado Marco Aurélio Marco Aurélio Não dá porque muita gente É porque é muito legal Mas olha Sente um cabeção Gustavo Caspião Não, não, não Mano Toninho Pala tá lá na oficina Simas Turbo E a galera toda tá acompanhando Vamos lá mais mesmo Que agora mesmo que ele aqui Assumindo a maravilha Bezo Barulho de carro no fundo Mano, esse vídeo deve ser muito antigo, mano Olha a imagem como é que tá Esse vídeo deve ser de 2002, 2004 Por quê? É apelido? Eu acho que ele não escreveu certo aqui E manda um beijo pro meu amigo Manda um abraço pro meu amigo Bem-ga-dura Que é isso? Que nome é esse, mano? Eu já escutei todo tipo de nome nessa vida Mas essa é a primeira vez Mano, acho que acabou É, dá pro cabo pra comer Se gostar não tem aquele like Que padrão eu comi Mano Não dá, mano Não tem condição isso Não Não dá, mano Não dá, mano First, first I'm on till I'm on the island My life's riding on the Autobahn I'm on the island